Antes mesmo do nascimento do Estado de Israel em 1948, os judeus da Palestina enfrentaram um tremendo desafio durante a Segunda Guerra Mundial E hoje você vai saber como foram esses anos para eles Em 2024, você vai poder reviver a invasão da Normandia em primeira mão com a expedição Sala de Guerra nos 80 anos do dia D Um passeio imersivo completo pelas praias, museus e outros locais históricos que fizeram parte de um dos momentos mais importantes do século XX Acesse normandia2024.com.br para mais detalhes e assista a nossa live para tirar todas as dúvidas Os links estão na descrição e corre lá porque as vagas são limitadas É claro que todos vocês sabem que o Estado de Israel como conhecemos hoje somente foi criado em 1948, portanto depois da Segunda Guerra Mundial Mas algumas outras organizações que já representavam os colonos judeus na Palestina Funcionavam como uma espécie de governo semi-autônomo na região Assemelhando-se ao núcleo de um Estado Nacional Independente E como também o Holocausto já é um fato conhecido por vocês e muito bem documentado em diversos vídeos aqui no YouTube O nosso foco neste vídeo será cobrir a Segunda Guerra Mundial conforme vista pelos colonos judeus na Palestina Em 1929, todos os esforços das organizações sionistas no mundo inteiro se juntaram na criação de uma única agência Que seria a principal promotora da imigração judaica para a Palestina Esta seria a Agência Judaica para a Palestina E o seu mais famoso secretário-chefe seria David Ben-Gurion O trabalho da Agência Judaica já começou a render frutos naquele mesmo ano com o início da Quinta Alia Ou Quinta Onda de Imigração que até 1938 levou mais de 250 mil judeus europeus e asiáticos para a Palestina No meio desta onda de imigração, em 1933, alguns dias depois da ascensão de Adolf Hitler ao poder na Alemanha A Agência Judaica fechou com o governo alemão o chamado Acordo Hávara Que permitiu a imigração de mais de 50 mil judeus alemães para a Palestina Os nazistas ficaram mais do que felizes em ver esses judeus emigrando Porém, retiveram todos os seus bens, simplesmente se desfazendo daquelas pessoas totalmente empobrecidas Esse alto número de colonos chegando à região, fazendo com que a população judaica na Palestina se aproximasse dos 30% Começou a fomentar uma imensa revolta popular árabe Centrada em figuras carismáticas como o pregador sírio Izzadin Al-Qassam, que atuava em Raifa E em 1930, havia fundado a Mão Negra, uma espécie de milícia antisionista Que realizou diversos ataques a colônias judaicas na região Em 16 de outubro de 1935, foi descoberto um carregamento ilegal de armas para a Raganah Ou a milícia judaica na Palestina, no porto de Jaffa E em 2 de novembro daquele ano, Al-Qassam discursou contra a declaração Balfour E também contra a chegada dessas armas ilegais Que ele dizia ser uma evidência inegável da criação de um exército judeu clandestino na Palestina Por conta de suas manifestações contra a declaração Balfour e, portanto, contra o governo britânico As autoridades britânicas emitiram um mandato de prisão contra Al-Qassam Que fugiu para um reduto montanhês para evitar sua captura Algumas semanas depois, um policial judeu foi morto por seguidores de Qassam Fazendo com que a polícia britânica montasse uma caçada humana E acabasse matando Qassam nos dias seguintes A morte de Qassam foi um dos principais motivos que deram origem à Revolta Árabe A partir de 19 de abril de 1936 Com uma grande greve na cidade de Nablus Caracterizando-se como um movimento puramente de origem popular Mas um mês depois, em maio de 1936 Haj Amin al-Husseini, que era o mufti de Jerusalém Ou a maior autoridade religiosa para os palestinos Convocou uma greve geral na região Que desafiou a autoridade britânica em todo o mandato Nas semanas seguintes, a polícia britânica reprimiu violentamente a revolta Em diversas cidades da Palestina Deixando milhares de mortos e feridos neste esteio E em julho de 1937 O governo em Londres decidiu criar a Comissão Peel Liderada por Lord William Peel Para analisar a situação da revolta na Palestina Concluindo que o mandato britânico da Liga das Nações para a Palestina Não mais funcionava E acabou sugerindo a partição definitiva do território Em duas nações independentes Como vocês podem ver por este mapa aqui A Comissão Peel sugeriu a criação de um Estado judeu bem menor que o atual Esse aí delimitado pela linha vermelha Com o restante do mandato sendo colocado sob controle árabe Mas também com a criação de um corredor sob controle internacional da Liga das Nações Que levasse até Jerusalém Uma cidade considerada sagrada por cristãos, muçulmanos e judeus Ben-Gurion aceitou com ressalvas a partição feita pela Comissão Peel E sugeriu mais negociações neste sentido Porém, os árabes rejeitaram as sugestões por completo E renovaram sua revolta com uma fúria inigualável Os ingleses então abandonaram seu plano de partição do mandato da Palestina E tentaram apaziguar os árabes para encerrar a revolta Enquanto isso, na Europa, aconteceu a Conferência de Evian, na França, em julho de 1938 Que reuniu delegados de 32 países e outras delegações independentes Que se reuniram para discutir questões referentes à emergência dos refugiados judeus da Europa Com a Alemanha, que já havia agora anexado à Áustria Praticando políticas abertamente antissemitas E motivando diversos outros estados europeus a tomar atitudes semelhantes Esses países tentaram chegar a uma solução para este problema Mesmo que suas próprias políticas internas rejeitassem a chegada de refugiados judeus A conferência foi extremamente plutocrática E Gouldamair, de 40 anos de idade Que representava a agência judaica na reunião Não recebeu permissão para se pronunciar Tendo que acompanhar calada todos os procedimentos No final das contas, todos os países participantes Continuaram rejeitando a imigração de refugiados judeus Sem chegar a nenhum consenso sobre seu destino nos próximos anos Com a notória exceção da República Dominicana Que dispôs-se a receber até 100 mil refugiados em seu território Com a conclusão nada positiva da conferência de Evian Os judeus da Europa estavam efetivamente presos no continente Sem ter realisticamente nenhum lugar para ir Apenas alguns meses depois, em setembro de 1938 Inglaterra e França cederam a província tchecoslovaca dos Sudetos a Hitler E 60 dias depois, em novembro Aconteceu o maior pogrom da história da Alemanha nazista O Kristallnacht Que viu a destruição de mais de mil sinagogas por toda a Alemanha Em março de 1939, Hitler ocupa o restante da Tchecoslováquia E mais 180 mil judeus caem sob seu controle A situação piora mais ainda dois meses depois, em maio de 1939 Quando o governo britânico promulga o Livro Branco Um novo compêndio de diretrizes políticas para o controle do mandato da Palestina Destinado a acabar com a revolta árabe atendendo as demandas deste grupo étnico As conclusões do Livro Branco podem ser divididas em três A primeira era que o Império Britânico deveria incentivar a criação de um Estado palestino em até 10 anos E este Estado seria controlado por árabes e judeus em suas respectivas proporções populacionais O segundo ponto era a questão da imigração Que não deveria ultrapassar 75 mil judeus nos cinco anos seguintes E depois desse prazo, qualquer imigração judaica para a Palestina Ficaria a cargo de uma liberação pela liderança árabe da região O terceiro e último ponto estipulava uma proibição ou severa restrição de compra de terras Pelos imigrantes judeus em cerca de 95% do território da Palestina Essa decisão britânica, como esperado, enfureceu a liderança da agência judaica E estimulou os elementos mais radicais dentro da Haganah e de organizações extremistas como a Irgun Que passaram a estimular uma política de imigração ilegal de judeus para a Palestina Transportando-os para dentro do território em pequenos barcos que podiam furar o bloqueio naval da Royal Navy Com o início da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939 A agência judaica tentou criar um exército judeu para lutar ao lado dos britânicos na Europa Mas essa proposta foi completamente rejeitada por Londres Que estipulou que aceitaria, entretanto, voluntários palestinos dentro do exército britânico Mas que teriam que ser de igual proporção entre árabes e judeus Percebendo que o número de voluntarismo árabe era bastante baixo A agência judaica então iniciou um programa para pagar árabes por seu voluntariado Resultando num aumento da tropa, mas em sua baixíssima qualidade final Pontuada por insubordinações e deseções Que acabaram fazendo com que as unidades palestinas ficassem estacionadas na própria região Com a entrada da Itália na Segunda Guerra Mundial em junho de 1940 A rédea aeronáutica, a Força Aérea Italiana, realizou bombardeios de Tel Aviv e Raifa Contra a estrutura de refino de petróleo britânico naquela região Sendo esta a primeira ocasião em que a Segunda Guerra Mundial chegou, de fato, aos colonos judeus na Palestina Apesar do retumbante insucesso italiano em sua ofensiva no Egito em 1940 Em fevereiro de 1941, o general alemão Erwin Rommel chegou à Líbia para tomar o comando do África Corps E imediatamente retomou a metade leste daquele território que havia sido perdida para os ingleses O temor de que essa nova ofensiva alemã no norte da África pudesse chegar à Palestina Promoveu em maio de 1941 a criação da Palmar Que é um acrônimo hebraico para Companhias de Ataque Uma espécie de unidade de elite da Raganah Que, na verdade, tratava-se do núcleo de um pequeno exército judeu Naquele mesmo mês, ocorreu um golpe de Estado no Iraque Que foi ideologicamente motivado pela ação do Mufti de Jerusalém Que estava refugiado naquele país desde 1937 Após fugir de um mandato de prisão britânico O golpe de Estado no Iraque recebe apoio militar da Alemanha e da Itália Colocando tropas do eixo pela primeira vez no coração do Oriente Médio E aumentando ainda mais o temor dos colonos judeus na Palestina O golpe, entretanto, foi sufocado por forças britânicas no final daquele mês Fazendo com que o Mufti fugisse para a Alemanha Onde se torna um grande aliado de Adolf Hitler E acaba trabalhando no recrutamento de divisões muçulmanas para a Waffen-SS Com destaque para a 13ª Divisão Ranchar Composta integralmente por muçulmanos bósnios Rajamina al-Husseini também se torna uma importante peça de propaganda para o 3º Reich Pregando por rádio aos árabes palestinos E conclamando a eliminação dos judeus onde quer que fossem encontrados Enquanto isso, no começo de 1942 Rommel renova sua ofensiva contra a Líbia e o Egito Dando início a um período que ficou conhecido pelos colonos judeus Como os 200 Dias de Terror No qual havia uma expectativa real de que a Palestina pudesse cair sob domínio alemão E com essa expectativa havia sido formado na Grécia o Einsatzgruppe Egypten Uma unidade da SS sob comando do Obersturbanführer Walter Half Que tinha por missão a eliminação dos judeus do Egito e também do mandato da Palestina Todo esse temor, todavia, foi dissipado pela derrota alemã em El Alamein em novembro de 1942 Naquele mesmo ano, chegaram à Palestina diversos contingentes de militares judeus poloneses Que haviam sido liberados da prisão por Josef Stalin pouco após o início da Operação Barbarossa Em junho de 1941 E entre esses recém-chegados estava Menachem Begin Futuro primeiro-ministro de Israel que negociou a paz com o Egito em 1979 Mas que na época era um radical sionista decidido a fundar um Estado Nacional Judeu À força levando o combate às autoridades britânicas na Palestina Em 1944, Begin tornou-se comandante da Irgun Se tornando o último chefe da organização e conduzindo-a por seu mais violento período E em agosto de 1944, Winston Churchill finalmente autorizou a criação da Brigada Judaica Uma unidade militar inteiramente judaica para servir junto ao exército britânico E que usaria como estandarte a bandeira sionista A mesma que seria usada pelo Estado Nacional de Israel A Brigada estabeleceu seu quartel-general no Egito em setembro de 1944 Recebendo lá seu contingente completo de 5 mil soldados judeus selecionados a dedo E o comando desta unidade foi entregue para o general de brigada Ernst Benjamin Um oficial canadense judeu A Brigada Judaica era composta pelo 1º, 2º e 3º Batalhões de Infantaria do Regimento da Palestina Que eram complementados pelo 200º Regimento de Artilharia de Campo Também inteiramente judeu Em outubro de 1944, a Brigada foi transportada para a Itália Onde seria integrada ao 10º Corpo do 8º Exército Britânico Que combatia na região costeira do Mar Adriático No dia 3 de março de 1945 A Brigada foi finalmente colocada em linha de frente ao longo do rio Sênio Que é um dos maiores tributários do rio Reno ao longo dos apeninos orientais Os soldados judeus se envolveram em patrulhas e pequenas ações locais Contra as vanguardas alemãs ao longo do rio Até o início da ofensiva da Primavera Quando ajudaram a capturar todas as posições restantes dos alemães acima dos montes apeninos Após a queda de Bolonha em 20 de abril de 1945 A Brigada foi colocada na reserva após permanecer 48 dias seguidos em combate Diversos soldados judeus da Brigada protagonizaram atos de extrema violência contra prisioneiros alemães Executando muitos deles após a captura Fato que foi criticado pelo alto comando britânico Que inclusive os conscientizou de que a execução prejudicava as atividades de inteligência Mas o general Benjamin recusou-se a processar qualquer soldado judeu por essas acusações Dizendo que entendia perfeitamente o seu desejo de vingança contra os alemães Diversos judeus de posterior destaque combateram dentro das fileiras da Brigada Judaica E entre eles estava Israel Tal, que se tornaria um dos grandes oficiais de cavalaria blindada do exército de Israel E também o futuro pai do tanque Merkava Além da Brigada Judaica, estima-se que um milhão e meio de judeus Tenham combatido na Segunda Guerra Mundial nas fileiras aliadas E que pelo menos 200 mil deles tenham morrido em combate pelo Exército Vermelho E inclusive a Força Expedicionária Brasileira teve em suas fileiras dezenas de soldados judeus Com destaque para o Tenente-Coronel Valdemar Levi Cardoso Comandante de um dos grupos de artilharia da divisão O Capitão Jedublauf, um dos conquistadores de Monte Castelo E também o imigrante ucraniano Boris Schneiderman Que se tornaria um autor de destaque nas décadas seguintes Pouco após a rendição alemã em maio de 1945 A Brigada Judaica foi transferida para a Holanda E lá muitos dos seus integrantes começaram a auxiliar sobreviventes do Holocausto Apurando que cerca de 95% deles eram favoráveis a emigrar para a Palestina No imediato pós-guerra, porém As autoridades britânicas mantiveram-se fiéis ao Livro Branco de 1939 Coibindo severamente a imigração judaica para a Palestina O que provocou a abertura da última grande crise Que finalmente levaria ao estabelecimento do Estado de Israel em 1948 Se você quer ver um vídeo sobre a Guerra de Independência de Israel em 1948 Conta pra gente aqui nos comentários Mas se você gostou deste vídeo aqui Compartilha ele com seus amigos Também dá um joinha pra gente E se inscreve aqui na Sala de Guerra Pra não perder mais nada E antes de ir embora Dá uma conferida no nosso serviço de vídeos Premium Já está no ar a história completa da bomba atômica pela Sala de Guerra São três episódios recheados de informação Totalizando três horas de documentário como você nunca viu antes Para entender de vez esse episódio definitivo da nossa história recente Se torne membro do canal para acessar o SDG Premium e boa diversão E aí, gostou do nosso conteúdo? Se você quer que a Sala de Guerra continue produzindo esses vídeos Considere colaborar conosco Você pode nos ajudar mandando um pix pra gente Ou então na nossa campanha lá no Apoia-se Onde você vai ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp E ter seu nome exibido aqui nos vídeos O link está bem aqui na descrição Bom, se você gostou deste vídeo Não esquece de compartilhar ele com seus amigos Também dá um joinha pra gente E se inscreve aí na Sala de Guerra Pra não perder mais nada Eu vou ficando por aqui E agradeço novamente a sua audiência E aquele abraço Da Sala de Guerra Da Sala de Guerra